Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim! Bom meus amores, hoje nós teremos uma aula super especial e nós vamos falar sobre um assunto muito legal e bem interessante. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Folclore. Eu quero saber se vocês aí de casa sabem o que significa o Folclore, sim ou não? Eu acho que não, né? Bom, a Prof vai explicar um pouquinho. O Folclore é a cultura popular brasileira e ela representa a identidade social da nossa comunidade e ela faz parte da cultura brasileira. Então, dentro de toda essa cultura brasileira, nós temos várias coisas que compõem o Folclore. Por exemplo, nós temos lendas, nós temos brincadeiras, nós temos danças, festas e também nós temos a literatura. Então, nós temos várias coisas que compõem o nosso Folclore, isso mesmo. E o nosso Folclore, ele vem de influências de várias populações, como o povo indígena, o povo africano e o povo português, isso mesmo. Mas por que será que nós temos todas essas influências hoje na nossa cultura popular? Porque quem é que morava aqui antes da gente chegar? Não eram os índios? Pois é. Então, a cultura dos índios foi passada para a gente e aí depois os portugueses vieram de navio para o Brasil, trouxeram também um pouco de cultura deles, os africanos também trouxeram um pouco de cultura e isso se misturou. E por isso que hoje no nosso Folclore, as influências que nós temos são de todas essas populações. Mas, em especial, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as brincadeiras. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre as brincadeiras folclóricas. Vocês sabiam que tem várias brincadeiras que nós vemos no nosso dia a dia e que eu nem sabia que era parte do folclore? Eu vou falar algumas brincadeiras para vocês. Pega, pega, esconde, esconde, soltar pipa, isso mesmo, brincar de estilingue, aqueles de atirar assim, sabe? E tem um também, pião. Quem é que já brincou de pião? Vocês já brincaram de pião? Eu brinquei muito, muito de pião e é muito legal. E essa brincadeira faz parte do grupo das brincadeiras do Folclore. Então, hoje a gente vem fazer um desafio para vocês, isso mesmo, um desafio. Hoje nós vamos fazer um pião. Então, nós vamos fazer um pião um pouco diferente, né? O pião que nós conhecemos é esse aqui, ó. O pião de madeira, né? Que tem uma cordinha. Então, só que nós vamos fazer um pião diferente hoje. Nós vamos precisar, para nós fazermos o nosso pião, de um CD, tá? Tenho certeza que vocês devem ter um CD aí na casa de vocês. Um CD desse daqui. E nós vamos precisar de uma peça bem legal, que é a parte de cima do detergente, a tampinha do detergente, ó. Essa tampinha aqui. Então, nós vamos precisar da tampinha. E aí, ó, nós vamos ter que encaixar essa tampinha dentro do CD, tá? Ó, aqui está o meu CD. Eu vou fazer uma capinha para ele de papel, o que você tiver em casa. E você vai colocar todas as letras do alfabeto aqui, tá? E aí, o jogo vai ser assim. Você vai pegar o seu pião, vai rodar, vai colocar a mão e a sua mão vai parar em cima de uma letra. Deixa eu ver que letra foi aqui. Letra A. Então, eu vou ter que falar uma palavra com a letra A. Ler uma palavra amor. Amor. Então, a palavra amor. Joguei isso, vou jogar de novo. Letra D. D de diamante. Então, vai colocar o dedinho lá e vai ver qual letra parou e vocês vão falar a palavra, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que seja bem divertido aí na casa de vocês, tá bom? Hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre o folclore. Aprendemos que ele é a cultura popular brasileira, né? Que é a nossa identidade social da nossa nação, do nosso país, da comunidade, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom, meus amores? Nosso pião. Espero que seja bem divertido aí na casa de vocês. Manda um fotinho lá para a profinajeta que eu quero ver se foi divertido mesmo, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau.